Faísca e fumaça em A Caçada Pra uma caçada nós vamos acampar Se algum bicho bobear A gente vai caçar Estou dizendo, velho amigo, esse lugar parece perfeito Para caçarmos um alce É isso aí, cara Não vamos perder mais tempo Olha Agora você fica aqui E quando for a hora, toca a corneta Pode deixar que eu toco a corneta Tente de novo Tente de novo Isso é chamado de alce? Nossa, é uma resposta É, deve ter algum alce aqui por perto Está bem Tem guarda Tem guarda A da daca Minha nossa, isso é dos brabos É A gente vai ter que amansá-lo Colônia de Alce Colônia de Alce Olha lá, meu amigo. Aí vem ele. Vamos botar o disfarce. Minha flor, minha deusa, minha princesinha. Eu esperei a vida inteira por esse momento. Você é como a flor mais delicada deste lugar. Nick, sai para lá, barbado. Minha flor, minha princesinha. A CIDADE NO BRASIL Enfim, salvos. Nunca mais veremos aquele Elce de novo. Faísca e fumaça em Loucura Cinematográfica. Estúdios Lelé. O que estão vendo, amigão? Um estúdio de cinema? E esse é o nosso lugar, meu chapa. Nós dois somos atores netos. Dois penetras, não é? Pois fora daqui. Não voltem. Diretor. Diretor. Obrigado, senhor. Diretor. Ei, vocês! Departamento de figurinos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Demic� Silêncio, Romeu e Julieta no palco. Tão suave. A lua passa através da janela. Ela está a leste. E Julieta é um só. Oh, Romeu, Romeu! Onde estás, Romeu? Negas teu pai e recusas teu nome? Ou se não o fizeres, juras teu amor? Ah, eu, eu sou apenas um guarda. O que é um nome? Se chamarmos uma rosa por outro nome, qualquer que seja. Seu perfume será menos doce? Aventuras no Ártico. Não entrem. Oh, o que é? Não entrem. Não entrem. Seu perfume era doce? Entra o nome do amor. Ele nos deu. Ele nos deu. Certo? O que é? Está tudo bem. Ele era um campeão. Veja. Comece com a música. Nós vamos apresentar um número sensacional. Eu sei que vão gostar. Aquele garoto vai longe. Quanto mais longe ele for, mais eu vou gostar. Dizem que ele tem talento. Mas o que é talento? Muito bem, espertinho. Não vai mais folgar comigo, não, viu? Não preciso me preocupar com você e com ninguém, tá? Você está acabado. Liquidado. É isso aí. Põe mais naturalidade nisso. Você está indo muito bem. Mais ação, mais ação. Vamos lá. Vamos, garoto. Cena 3, take 2. Corta! Desculpe-me. Tchauzinho, meu chapa. Gostamos muito da visita. Volte outro dia para nos ver. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Patrulha da polícia. Faísca e fumaça em Os Parpeiros. Perigoso Dan. Perigoso Dan. Procura-se vivo outro. Perigoso Dan era um homem cruel Que mandou muita gente mais cedo pro céu Chupar balas de chumbo era sua diversão Pra dar tiros com a boca em qualquer cidadão Quem será? Quem será? Quem será? O novo freguês? Quem será? Quem será? A bola da vez? Muitos homens da lei Muitos homens da lei Muitos caras de pau Desejavam prender o feroz marginal Mas o Dan adorava mostrar que era o tal Não deixando de pé nenhum policial Quem será? Quem será? O novo freguês? Quem será? Quem será? A bola da vez? Com pressa ele andava de lugar em lugar Procurando encrenca e alguém pra roubar Mas um dia sua sorte de repente mudou Diante de dois barbeiros que ele encontrou Quem será? Quem será? O novo freguês? Quem será? Quem será? A bola da vez? Sim, senhor Obrigado, senhor Quem é o próximo? Próximo Ora, 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 se não é o perigoso Dan Eu quero um bom serviço Mas você está ótimo com esse cabelo Ei, ele parece ser durão É Quero ficar bonito Sim, senhor Deixa comigo Agora mesmo, senhor Agora mesmo, senhor Vai gostar do serviço Vai adorar Vocês não sabem a raiva que eu estou Foi a baita que ele fez entrar na barbearia pra se belezar Não pise na grana O tratamento você ganhará Garanto que nunca se esquecerá Quem será? Quem será? O novo freguês? Quem será? Quem será? A bola da vez? A bola da vez? A bola da vez? O BRASI A bola da vez? Caller. Ah, ah, controle seu mau gênio. Olá. Tchauzinho. E a história do perigoso Dan acabou Desde aquele dia ele se transformou Se a barbearia você visitar Vai ver que ele agora trabalha por lá Quem será, quem será o novo freguês? Quem será, quem será a bola da vez? Faísca e fumaça em O Boliche. Boliche. Sabe de uma coisa, amigão? Não vamos conseguir dormir com esse barulho aí em cima. Tem razão, meu chapa. Temos que dar um jeito nisso. Para a pista de boliche. Escuta, meu amigo. Você vai ter que parar com isso aí. Eu e meu amigo estamos tendo um problema danado para dormir. E olha, se não parar, vamos ter que tomar medidas drásticas. Olha, eu estou avisando, hein? Não podemos mais tolerar isso. Não aguentamos mais tanto barulho. Não estamos mais com paciência. Quanto mais rápido eu entender isso, vai ser melhor para você. Sabe, acho que ele não acredita na gente. Cola. 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 Larga essa bola! Tudo bem, meu chavo. Não! Ora, seu! Alô? 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 Essa linha está ocupada. Bola sete na lateral. Bola sete na lateral. Opa! Errou! Errou de novo. Tem que melhorar, meu chavo. Um presentinho pra você Agora eu acho que não vai demorar E depois a gente pode dormir Boa noite, meu velho Boa noite Paísca e fumaça em A Troca Ei, o que é isso? Pode ir embora O jefinho não gosta desse tipo de coisa aqui não, tá bom? Nós também não Essa cama não é confortável E o serviço aqui é bem guizinho Anda logo, rapaz Traz logo a água gelada Sim, senhor, é pra já O que está acontecendo aí dentro? É que tem dois caras dormindo na vitrine Pediram pra eu pegar um pouquinho de água gelada Bota esses caras pra fora agora mesmo Sim, 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 sim Sim, sim, senhor, é pra já Aí, vocês dois Podem cair fora daqui Que eu sei Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não, 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 não. Eu não, 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 não. Eu não, 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 não. É certo demais para eles. Que entende nada? Eu tenho sensação de esses dois. Aqui é o capítulo da porta. Aqui é o capítulo da janela. Aqui será a lareira. E aqui será a sala de estar. Dessa vez, eu acabo com eles. Eu sou muito esperto para vocês. Eu sou muito esperto para vocês. E agora, meus amiguinhos, Pierre vai espalhar o pozinho e quando eu acender, bum, vai ser o fim de vocês. Não. Ai, meu Deus. Minha nossa, o Pierre foi muito gentil em construir essa cabana para nós. Você não acha? É bastante confortável.